Deixa eu noticiar o lugar, não é importante, vai. Eu tinha 13 anos de idade, cabelo Black & Palmer gostoso, desse tamanzinho, magrelinho. Cabelo que é, padrinho? Black & Palmer, desse tamanho aqui. E na própria emissora da Jovem Pan tinha um quadro lá em São Paulo chamado Show de Rádio. Show de Rádio. É o que nós fazemos hoje com o humor, esse negócio todo começou em 1970, certo. E eu gostava. A gente melhorou, é claro. E eu queria fazer aquilo, que eu imitava duas pessoas só. Só duas? Mas eu achava maravilhoso. Mas hoje já são quantas? Na época eram vivas, na época eram vivas. Mas eram vozes diferentes, né? É, vozes diferentes. Um era titular da Rede Globo, que era o Luciano Duvales. Muito bom. O outro, o outro era simplesmente o Silvio Luiz. Aí eu achava que eu poderia trabalhar. Amigo do Milton Neves, inclusive. Aí a hora que eu, até então ele não tinha chutado a bunda dele não. Aí a hora que eu cheguei no coisa, o cara falou assim, Estevam Borunsa Girardi. Ele virou o criador dessa parada, ele falou assim, ô menino, espera aí que eu vou só, ali a gente volta. Menino? Mas faz tempo, hein? É, eu tinha 13 anos, cara. Caramba, já existiu rádio? Eu comi 9 horas, eu comi 9 horas de banco de espera. Aí ele chega e fala assim, é, não deu tempo pra ver sua fita. Aí, bicho, eu fiquei numa tristeza, numa tristeza. Aí eu falei, vou descer. E o Milton Neves era só plantão esportivo, como se fosse o Marco Antônio Brux. Sim, 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 tava começando. Aí, bicho, eu tô descendo. Com aquele cabelão, o Milton Neves grandão. Ah, pelo amor de Deus, menino, aperta o botão aí pra gente descer. Ah, o cão entrou em mim. Vai, credo. Eu olhei aqui, ó, com todo o respeito. Era só um pouquinho. O cão da raiva entrou em mim. Eu olhei pro Milton Neves e falei assim. Certo. Ô, Milton Neves. O Milton Neves, na mesma hora, ele encolheu no elevador, ficou lá, coisa assim. Porque eu tinha uma cara de maloqueiro gostoso. É, tinha. Aí saiu tal. Pegou sem o dia ruim, né? Aí o Milton Neves veio aqui, a gente entrevistou ele. Sim, sim. Aí eu brinquei com ele, falei, você não deve conhecer da pessoa, mas aconteceu isso. E ele é um... Olha como o cara é bom de palavras. Ah, pelo amor de Deus, Marquinho. Naquela época você não podia fazer, mas a sua realização tá aqui com essas outras pessoas incompetentes que você trabalha. Tá vendo como a vida é generosa? O Milton é maravilhoso. O grande Milton.